O volante Alain está interessado em deixar o Atlético Mineiro pra jogar no Flamengo ou no Palmeiras, mas o Galo pensa diferente. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história. Bora te atualizar também sobre a possibilidade de Davi Luiz não ficar no Flamengo. Tá pintando proposta do exterior. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão é deixar você por dentro das últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais, pra não perder nada, já aperta o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar aqui todo esse conteúdo e um oferecimento de UIN, a casa que oferece o maior bônus do mercado. São 500%. Vem brincar comigo também na UIN Super Simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código pra ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Sempre lembrando, casa de apostas é só pra maiores de 18 anos de idade. Jogue sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é ruim pro Flamengo. O Racing, adversário do Flá no grupo da Libertadores, venceu o Alcas no Equador na noite dessa terça-feira, 2x1 e disparou. Agora o Racing tem 10 pontos, o Flamengo tem 4 no Blence, o Alcas tem 3. E é verdade que o Flamengo tem um jogo a menos e enfrentam o no Blence nessa noite, mas o rubro negro só vai ter chance de passar o Racing se vencer o time chileno nessa noite. Bora falar agora sobre Alain. Volante que pertence ao Atlético Mineiro e ele tem dado sinais de que quer deixar o Galo, seja pra jogar no Flamengo ou no Palmeiras. O que os representantes do Alain têm deixado claro nas tratativas com o Atlético é que o Alain vê o ciclo dele no Galo como um ciclo encerrado. Que é hora de buscar novos desafios, são 170 partidas pelo Atlético, vários títulos, participação sempre muito importante. Ele nem faz muita preferência por Flamengo ou Palmeiras. A ideia é buscar novos ares e também uma remuneração maior. O Atlético Mineiro, por sua vez, até topa negociar o volante, mas vai dar preferência pra clubes da Europa. Entre uma oferta do Flamengo, outra do Palmeiras e uma de um terceiro clube do futebol europeu, o Atlético vai fazer todo o esforço do mundo pra mandá-lo pra Europa pra não reforçar seus dois principais rivais no futebol nacional. O Flamengo ainda não fez proposta oficial ao Atlético Mineiro, mas já abriu conversas com o escritório de Juliano Bertolucci, que é representante do jogador. O Bertolucci, que desde o começo do ano, tenta colocar um volante no Palmeiras, também por conta da saída do Danilo, que foi vendido pelo próprio Bertolucci para o Nottingham Forest da Inglaterra. Como é que vai terminar essa história? Só os próximos dias vão dizer. O que eu posso assegurar é que Flamengo e Palmeiras farão propostas, que o Alain vai tentar forçar a saída do Atlético, e que o Galo vai fazer todo o esforço do mundo pra não reforçar seus rivais. Que ele sairá parece ser questão de tempo. A questão é se vai pra clubes nacionais ou se vai pra clubes de fora. O Atlético torce muito pra que surjam interessados no exterior. Jogador que não tem sido utilizado nas últimas partidas por conta de um problema nas costas, faz o final de recuperação. A expectativa é de que no mês de junho já esteja totalmente recuperado. E é a partir de 4 de julho que ele pode trocar o Atlético por clubes brasileiros, a nossa janela internacional a segunda. Na temporada começa em 3 de julho, pra ser mais preciso, e se encerra em 2 de agosto. Negócio inferior a 10 milhões de euros e dificilmente vai haver acordo. Jorge Sampaoli, que já trabalhou com o Alain no próprio Atlético, talvez seja hoje o grande trunfo do rubro negro, além da questão financeira, o Fla tem grana pra fazer um investimento desse tamanho pra contratação desse jogador, que é muito bom. Bora falar agora sobre o Flamengo, pra contar um pouquinho sobre o futuro de Davi Luiz, que tem perdido espaço com Jorge Sampaoli, virou reserva. A curiosidade é que o contrato do Davi se encerra em dezembro, e se ele disputar mais duas partidas por pelo menos 45 minutos, automaticamente esse contrato é renovado, pelo menos é o que diz o último acordo. Nas últimas horas surgiu a informação de que o AEK da Grécia tem a intenção de contratar o Davi Luiz. A ideia seria comprá-lo do Flamengo, ainda que mediante uma compensação financeira pequena, informação do torcedores.com. O AEK acaba de voltar à Liga dos Campeões como campeão nacional, é treinado pelo Matias Almeida, que já conhece o Davi Luiz, e tudo isso poderia ajudar a convencer o Davi Luiz a deixar o Brasil pra voltar pro futebol europeu. Confesso que eu vou ficar surpreso se o Davi tomar esse caminho, mas te asseguro que se acontecer, o pessoal do Flamengo vai ficar muito contente. É que o Davi tem salário alto, um dos mais altos do elenco. Ele é hoje o zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro, ao lado do Gustavo Gomes. bem acima de um milhão de reais mensais por mês. E aí, o Flamengo, com essa oportunidade de se livrar do Davi Luiz, teria o espaço aberto pra uma contratação, e o Jorge Sampaoli já tem vários nomes em mente pra essa função de zagueiro. Então, agora vai depender muito mais do Davi Luiz do que do Flamengo. Se o Davi se animar em jogar na Grécia e levar essa possibilidade aos dirigentes rubro-negros, tenho certeza absoluta que o Flamengo não criará dificuldades. Se o Davi Luiz quiser ficar, ele vai acabar tendo a oportunidade de renovar o contrato em bem pouco tempo, basta que esteja em campo em duas partidas por pelo menos 45 minutos.